Música Pense em coisas bonitas, esqueça um pouco essa dor Levante forte pra vida, que a força é dom de vencedor Em mim sempre terás amor maior pra lhe acudir Serei forte como cais, só pra poder lhe ver sorrir Negra, se tu soubesse como dói lhe ver chorar Te proteger do mal do mundo, é a vontade que me dá Já nega o teu sorriso, é como chuva no sertão Perde de vida que há em mim e alivia o meu coração Fernanda Guimarães cantou essa música, inclusive, da última vez que veio Cantei, cantei da última vez que vim, porque eu já queria começar divulgando Antecipando um pouquinho o EP Pés em Casa Pés em Casa, já está em casa, não é verdade? Já está entre nós Já está entre nós Novo EP Eu queria que a gente começasse explicando a diferença de EP Opa Opa Ao vivo, gente Ao vivo, gente Ao vivo Isso vai virar meme, claro que não Obviamente que não Vamos lá Vamos lá A diferença de EP para CD, né? Para álbum Eu tenho uma dúvida que eu também tenho Vamos lá, vamos explicar Vamos lá EP Extended Plame, eu acho que é essa sigla americana Certo Certo? Que ela explica exatamente o seguinte É uma compilação de músicas Que ela é muito grande para ser considerada um single Ou um compacto, como a gente estava conversando anteriormente E muito pequena para ser considerada um álbum Ou seja, tem 30 minutos de música aí dentro 28 e meio, 30 minutos de música Então não dá para a gente considerar um álbum Então o que a gente fez? A gente já considerou isso daí Eu considerei isso aí como um EP Um EP E é uma tendência, viu? É, eu tenho observado isso É uma tendência entre vários artistas, né? Fazer esses EPs assim com a duração mais curta No máximo até tem alguns, né? Que estão aí apostando até 10 músicas A gente vê ultimamente os últimos lançamentos É uma tendência mesmo, Fê? É uma tendência, gente É uma tendência porque assim A gente vê que nessa atual conjuntura Como a gente costuma dizer As músicas têm sido escutadas em streams, né? Isso Em várias plataformas online E o que que acontece? Essa coisa do encarte do álbum ser lançado Como um contexto entre arte, arte visual e arte musical Ela tem caído um bocado Infelizmente O consumo, né? Também tem ajudado isso Porque quando a gente pega um encarte como esse, por exemplo A gente tem a ficha técnica de todo o disco Quem gravou Como foi feito esse processo Quem fez a arte gráfica Todas as letras Então existe todo um contexto Se você olhar, por exemplo, na capinha aí Já estou fazendo a divulgação bacana Já vou mostrando Se você olhar na capinha aí A gente está vendo Que tem referências do farol de Maceió Da banderola do São João Tem um cacto invertido Tem um coqueiro Enfim, tem tantas coisas bacanas Que a gente pode explorar dentro de um encarte Bem regional Exatamente Aí você pega essa parte interna Aí também existem São algumas mensagens subliminares que tem aí Mas de qualquer forma São sobreposições da artista Flávia Correia Então tem todo um contexto A parte de trás A gente tem todo o nome das músicas A sequência das músicas também faz diferença Sabe? Então assim A questão do encarte é algo tão bacana Para ser perdido Eu acredito Não sei se é uma esperança Mas eu acredito que isso não vai se perder Por um motivo Eu estou vendo os vinis voltarem Olha só que loucura Sim, é verdade Mas está voltando com os artistas atuais Querendo lançar seus trabalhos em vinis E as pessoas estão consumindo E muita radiola está sendo vendida Muita Então eu acho que as pessoas estão sentindo Voltando a sentir falta Desse contexto Desse contato com o encarte E até da qualidade Qualidade, né? Exatamente Qualidade de vinil, gente É aquela coisa linda Muito maravilhosa Mas vamos falar agora um pouquinho sobre pés em casa Vamos lá Como é que foi esse processo? Você adiantou um pouquinho, mas vamos focar nele Como é que foi esse processo de criação do EP? O processo de criação foi tão natural Foi uma coisa assim que aconteceu Deixa eu mais ou menos tentar resumir A minha casa tem uma parede de giz E nessa parede de giz Os amigos sempre escrevem e tal Escreveram, na verdade, uma pessoa específica Que assina seis músicas comigo aí Escreveu na parede um poema E eu falei Esse poema me fez chorar e tal Que foi inclusive dessa música Chuva no Sertão Eu falei Eu vou musicar isso Então quando eu musiquei Aí mandei pra ela Talita Quirino Que divide a música comigo Ela é poeta e nas horas vagas ela é médica Exatamente Então quando eu musiquei isso daí Começou a surgir esse shot Né? Eu falei Cara, vamos lá, beleza Aí de repente depois surgiu uma outra música Chamada de Dó em Dó Que eu também musiquei de Talita E todas elas tinham um contexto nordestino Uma coisa Falei Gente, isso tem muito a ver comigo também Se eu tô musicando com a cara do forró É porque isso tá em mim Tá nos meus pés Na minha origem E todas elas acabaram surgindo De uma forma totalmente natural Despretenciosa Quando eu olhei eu tinha Oito músicas pra gravar Que lindo Se bem que duas delas foram feitas no processo Sim De ensaio pra gravação Então aconteceu assim Pés em Casa Um Meio que um Uma afirmação aí da nossa regionalidade E é muito lindo Esse nome inclusive, né? Que mostra bem Você curtiu o nome? Eu amei Que bom E é muito assim, gente Você vê É Fernanda É regionalidade É Alagoas Pés em Casa É muito lindo Foi você também Quem pensou no nome? Foi Pensei no nome Da música Na verdade O título da música Pés em Casa Sim É a segunda, né? Que é a segunda Exatamente E na verdade É engraçado Porque a gente artista Faz muita coisa ao mesmo tempo, né? E eu cheguei pra Flavinha Que fez essa arte Eu disse Flavinha Eu quero isso Quero isso Quero isso Quero suas fotos aí dentro Porque a Flavinha tem um acervo Alagoano imenso De fotografia Dela, né? E ela conseguiu colocar exatamente Aquilo que tava na minha cachola Aqui Conseguiu transmitir Na verdade Ela fez muito melhor Muito mais Ela é muito talentosa Então ela colocou tudo aí dentro Direção Do grande amigo Músico Artista incrível Jacques Seton Que divide Ele é incrível Muito lindo É maravilhoso É porque eu fico elogiando assim Mas ele é mesmo Mas é um artista sério Não tô rasgando seda pra ninguém, não Ele foi o diretor Tem uma música nossa aí Inclusive Estrela Morena Que eu roubei dele pra mim um pouquinho Carlos Bala na bateria Um dos melhores músicos deste mundo Vai estar aqui, inclusive Maceió Pra gente fazer o lançamento desse disco Isso Vamos falar de já Fabinho Oliveira Grande músico também Mila, grande músico E Shechel, grande músico Então os meninos Me deram o privilégio De estar comigo nesse projeto Que equipe, né? Que equipe Maravilhosa Que equipe incrível Tô muito feliz Muito, muito, muito Vamos cantar então mais uma Daqui a pouco a gente fala Sobre o show E lançamento Vamos, vamos sim Vamos lá O Maceió Eu conto dias pra te ver Meu sonho é abrir os olhos frente ao mar Coisa boa é ter você Mesmo longe a cantar Sei que o sol irá me receber Se eu tiver de regressar Embora eu sei Não tens culpa De quem te apoderou O descaso Gera descrença Onde Deus só pôs amor A pedra é sei No caminho de todo sonhador Vem a gente Na cidade Aplaudindo o tocador Mas eu te amo Com a pureza De quem ama por amar Porque só em tuas areias Eu conheço Meus passos Desde menina Somente em tuas águas Presenteio E banho Minha retina Em teus peixes Sinto esse gosto doce Nas contas De Janaína Pés em casa Pés em casa Maravilhosa Que música linda Fê, dia 5 já tem show de lançamento, né? Dia 5 tem show de lançamento No Rex Jazz Bar Às 20 horas Às 20 horas Às 20 horas, dia 5 Inclusive, por acaso, gente Olha só Dia 5 Eu não sei se é entre dia 5 e dia 8 Mas eu acredito que é dia 5 É aniversário de Maceió Ai, é verdade Dia 5 Não é? Dia 5 de dezembro E foi por acaso Foi uma coisa que fluiu de ser nesse dia E eu acho que nada é por acaso Então a gente vai estar homenageando Nossas raízes Exatamente no dia 5 Muito bem Muito bem, então dia 5 de dezembro O ingresso físico O ingresso físico Na Chili Beans Do Marcel Shopping Eu sigo de volta Eu sigo mesmo, tá? Arroba Fê Fê Guimarães Instagram, Twitter e Facebook É esse mesmo endereço Fê Guimarães A ele Então vamos reforçar o convite? Vamos reforçar o convite Dia 5 Você vai estar lá que eu sei Sim Dia 5 de dezembro Às 20 horas No Rex Jazz Bar Eu já vou até Eu vou colocar lá no meu carro Minha filha Por favor Eu quero que você chegue cantando Uma ou duas pelo menos Eu já vou ficar feliz Devei lá Ótimo Fê, muito obrigada É sempre muito bom ter você aqui De verdade Obrigada a você Obrigada mesmo Obrigada Agradeço a oportunidade sempre Então pronto Dia 5 de dezembro Todo mundo lá Tá 20 horas No Rex Jazz Bar Ali no Jaraguá Pra conferir o lançamento Do EP Pés em Casa De Fernanda Guimarães Podemos encerrar com música? Podemos Vamos lá Se eu for rainha Desse guerreiro Eu roda a saia Pro regostar Tem boniteza Que nem rezado Tem fita As coroas Pra ornamentar Jogar a lança Na cavalha De um maracateu Morde-nos dançar Baianas cantam Uma toada Abrindo o caminho Pro ver passar Aluminando A beleza da pastora Dias O encarnado Dançando a batucar Pisando o coco Bateu o chão A sandália Fandango Mas a chegança Querendo no mar entrar Batida forte Brincadeira Das cambinda É a pancada Motor pra contagiar Tem a taieira Nosso pifi Toando ritmado Tocando pras caboclinhas Tem tanta coisa Bonita na minha Lagoas Pra te mostrar Vem pra mais perto daqui Sente a brisa Mãezinha Daqui de casa Pode chegar Nessa terra Você pisa E não quer Pra lugar nenhum Volta Reverência E os foguedos E os grandes mestres Da cultura popular Daqui de casa São de